Nesse segundo vídeo, nós vamos discutir alguns pontos que podem ser fontes de ideias, a partir das quais vocês podem desenvolver as propostas que vocês entendem, que podem ser cabíveis para o local de estágio onde vocês desenvolveram o estágio de vocês. Como regra geral, qualquer fonte é válida, desde que as ideias que vocês adotem e desenvolvam como propostas de implementação tenham lógica, sejam envolvidas e sejam fáceis de incorporar àquele ambiente de trabalho, àquela instituição pública, todas as fontes são válidas. O que nós vamos fazer aqui agora é apontar algumas fontes primárias para que vocês não fiquem sem um ponto de partida. Mas vou lembrar, essas fontes de ideias que nós vamos sugerir aqui, que nós vamos apontar, são apenas exemplos a partir dos quais vocês podem buscar agregar ideias vindas de outras fontes para deixar o trabalho de vocês com a melhor qualidade possível. Vamos lembrar que o trabalho de gestor não tem limites nesse aspecto, tanto no que diz respeito a adaptar, copiar exemplos bem-sucedidos, quanto a desenvolver novas ideias, novas ações, não há limites para isso dentro das normas legais, tudo pode ser adotado. E, nessa linha, o primeiro foco que nós indicamos que vocês avaliem para retirar ideias sobre os planos de sugestão de vocês é o próprio projeto de estágio. Lá no projeto de estágio, vocês colocaram objetivos e uma delimitação de tema. Então, pensem que o plano de sugestão de vocês deve atender aqueles objetivos que vocês fixaram lá no estágio, no projeto de estágio. Se, por exemplo, a ideia era, como um dos objetivos do projeto, desenvolver ações para melhorar o atendimento à saúde no município X, as ações que vocês vão propor, obrigatoriamente, tem que ser ações que possam contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento dos usuários do serviço de saúde no município X. Enfim, seja qual for os objetivos que vocês colocaram no projeto de estágio, voltem lá no projeto, deem uma olhada nisso, e pensem em ações, em medidas administrativas, em práticas de gestão, que possam contribuir para o eventual atingimento daqueles objetivos que vocês colocaram lá no projeto de estágio. Ainda pensando no próprio trabalho que vocês já desenvolveram no estágio, uma outra fonte de ideias é o próprio diagnóstico situacional que vocês fizeram no semestre passado. Ali vocês apontaram pontos fortes, pontos positivos da gestão, e pontos de dificuldade, pontos a melhorar da gestão da entidade. Então, ao verificar quais são aqueles pontos a melhorar, vocês podem, automaticamente, já estar pensando em ideias que possam contribuir para essa melhoria. Se o problema é uma baixa qualidade no serviço, como é que essa qualidade pode ser melhorada? Se o problema é falta de um material, como é que essa falta pode ser sanada? Se o problema é falta de infraestrutura, de instalações, como é que você pode conseguir uma melhor utilização do espaço atual, ou conseguir ampliações desses espaços? E assim por diante. Expandindo um pouco mais o nosso olhar, e pensando no curso como um todo, para além da disciplina de estágio, todas as outras disciplinas, ou a grande maioria das outras disciplinas vistas no curso, também podem fornecer subsídios que podem virar ideias, que vocês podem vir desenvolver como sugestões de gestão para a entidade estagiada. A aplicação das teorias de administração pública, a aplicação dos princípios e ferramentas da administração pública, que vocês viram, desde as disciplinas de teoria geral da administração pública, as matérias de contabilidade pública, a gestão de pessoas no setor público, podem ser fontes de ideias, as quais vocês podem estar propondo para serem implementadas no local estagiado. Vamos sempre lembrar, como eu gosto de dizer, que a obrigação de vocês no estágio é desenvolver a ideia, desenvolver a proposta. Não existe nenhuma obrigação de implantação dessa proposta. Então, como vocês têm uma certa liberdade, ou seja, a possibilidade de criar, desde que seja com lógica, com coerência, com consistência, todos os princípios de administração pública podem ser fontes de ideias que vocês podem vir a desenvolver dentro da organização estagiada. Além disso, como muitos de vocês já trabalham em entidades públicas, em organizações públicas, a própria experiência, o conhecimento adquirido por vocês, alunos e estagiários, também pode ser uma profícua fonte de ideias para que vocês desenvolvam sugestões de práticas de gestão para serem implementadas nos locais de estágio. E não necessariamente apenas aqueles que já trabalham na organização pública. Eventualmente, mesmo aqueles que trabalham na organização privada, através da sua experiência profissional, do conhecimento que acumularam ao longo do tempo, podem ter ideias a partir das quais podem se desenvolver propostas para a implantação no local de estágio. Continuando a nossa pequena lista, além da experiência de vocês, o que a gente também pode contar é com a criatividade de vocês. Não só pensar naquilo que vocês já conhecem, já usaram, já empregaram, já viram alguém empregar, tanto na administração pública quanto na administração privada, mas também inovação com soluções novas ou com o uso diferenciado de soluções já existentes. Às vezes o recurso já existe, a ferramenta já existe, mas não foi aplicada naquele ambiente, não foi aplicada naquela função, não foi aplicado naquele serviço público. Então, pensar também criativamente em como usar os recursos, em como trazer soluções para melhorar o desempenho da entidade pública. Além disso, a gente pode apontar as sugestões dadas pelos usuários, pelos contribuintes, pelos munícipes, enfim, pelas pessoas que usam e pagam pelo serviço público. os alunos de uma escola, os pais dos alunos, os usuários do serviço de saúde, os usuários do serviço de limpeza pública, de infraestrutura, todos eles podem já ter dado no próprio diagnóstico de vocês, ou vocês podem fazer essa busca, ainda agora, durante esse último semestre, de gestões, de ideias que possam ser convertidas, desenvolvidas em ações de gestão pública. Da mesma forma, os funcionários que estão nessas entidades, os gestores públicos eleitos com os quais vocês conversaram, ou podem conversar dentro das entidades públicas onde estão fazendo o estágio, também podem, seja de maneira dirigida, específica, já apontando uma solução, ou numa simples conversa, dialogando a respeito de aspectos da gestão, desse diálogo podem surgir ideias que vocês podem desenvolver como sugestões e intervenção no ambiente de estágio. Isso só para a gente citar algumas fontes para que vocês tenham um universo inicial para poder trabalhar, mas, como eu disse, toda a fonte é válida. Vocês podem fazer benchmarking, por exemplo, ou seja, se você tem o estágio em uma prefeitura, o que outras prefeituras de municípios, referência no estado ou no país, fazem e que dá certo e que vocês podem trazer para o município de vocês, desde que esteja em consonância com o projeto de estágio de vocês, com as realidades do município de vocês, essas adaptações, esse benchmarking pode ser feito sem problema nenhum, desde que sempre, claro, respeitadas as normativas legais que envolvem a gestão pública. Muitas vezes, na esfera pública, o benchmarking é muito mais fácil de se obter, de se desenvolver, do que na esfera privada, uma vez que não há o intuito da concorrência, não há uma disputa entre prefeituras ou entre governos, todos eles tendem a se apoiar, então, compartilhar a informação, compartilhar bons programas, bons exemplos, é uma estratégia de gestão que pode ser amplamente utilizada para os futuros gestores. Lembre-se sempre desse processo que eu vim insistindo nesse diálogo, ideia é o ponto de partida, vamos implementar um serviço de atendimento informatizado para acelerar os agendimentos na saúde, e isso é uma ideia. Agora, essa ideia precisa ser dividida, precisa ser estruturada, precisa ser construída como um plano de ação. Como se faz isso? Quem vai ser o responsável? Quanto vai custar esse investimento? De onde pode vir esse recurso? Como que esse processo vai funcionar? E isso é função de vocês, enquanto estagiários, darem essa estrutura mínima para a proposta para que a gente possa ter realmente visto no trabalho de vocês essa evolução, essa capacidade de ter uma ideia e do desenvolvimento do projeto, dessa ideia, propriamente disso. Estaremos sempre à disposição de vocês para auxiliar-os nesse trabalho. Um forte abraço a todos vocês, caríssimos alunos e alunas do bacharelato. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto